Basso Calamage Awanuna haykiad oben Wanununotigada manduwe Wanununotigada manduwe sleeping Muna inetikatile, itikatile White Evans wanawena, aloku yota may boy wile Asiku inga tatanta koda Italuma na shvanan, white Evans wanawena Aloku yota may boy wile, asiku inga tatanta koda Italuma nila fakulu White Evans wanawena, aloku yota may boy wile Asiku inga tatanta koda Italuma nova ese A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL